Nesta semana em Nação. Continuamos a falar sobre cotas raciais nas universidades federais, excelência e a promoção da diversidade na academia e os desafios que os alunos cotistas enfrentam para continuar estudando. É um estudante que muitas vezes os 400 reais da bolsa não são suficientes, porque é um estudante que se não estivesse na universidade, ele já teria que trabalhar para ajudar a sustentar a sua família. A minha turma foi a primeira turma que preencheu 100% da reserva de vagas. E aquele momento foi um momento de transformação. E era o Brasil que não se encontrava. Então as ações afirmativas também, esse é o novo que vem com a juventude. Há um novo que redimensiona o que é a excelência acadêmica.